Olá, neste vídeo mostrei melhor como trabalhar com divisões e espaçamentos. Aqui deixei esta estrutura única, na qual adicionei um título, um texto e seções internas contendo imagens. Além de esta imagem única que foi adicionada diretamente, então eu abri o básico e arrastei direto, sem criar uma seção interna, como eu fiz nesses dois casos acima. Para adicionar um espaço entre qualquer um destes widgets, é possível aqui na seção básica do Elementor, aqui em espaçamento, eu vou segurar e arrastar. Assim como nos outros casos, esta faixa azul que aparece quando eu vou movendo ele, segurando, representa o local que este widget irá ocupar. Então eu irei soltar aqui, e ele adicionou um espaçamento entre esta seção e a de baixo. Clicando sobre este lápis com fundo azul, é possível editar o espaçamento, e aqui é possível definir o tanto de espaço que haverá entre os widgets. Aqui, este é o menor possível. Já no caso do divisor, é também na seção básica, e aqui, ao lado de espaçamento, há o divisor. Eu irei adicionar o divisor aqui, e aparece esta linha. Aqui em estilo, é possível definir o tipo de divisor que vai aparecer aqui. Então, aqui há vários tipos, por exemplo, tracejado, ou em barras, vou deixar o sólido, e a largura deste divisor. Aqui vou deixar 100%. Caso eu deixe, por exemplo, 50, eu posso definir a posição em que ele vai ocupar, o alinhamento dele. Então, aqui eu vou deixar 100%. Aqui em adicionar elemento, é possível adicionar algum elemento no meio deste divisor, por exemplo, nenhum, ele vai continuar apenas do jeito que está. Eu posso adicionar um texto, então ele automaticamente aparece um campo aqui no meio, que eu posso editar aqui, ou também é possível adicionar algum ícone. E para selecionar o ícone, eu clico aqui em cima do ícone que aparece, e escolho algum dos itens disponibilizados aqui. Após fazer as alterações, basta salvar ou atualizar, caso já esteja publicado, ou publicar, no caso de a página já estar pronta. eu não consegui o seguinte, é possível adicionar esse outro lado de canal, ou empoderona o like, para tirar o ícone de baixo, 하니까 o que eu vou fazer, porque eu vou seja aí, eu vou falar,